Esse é o modelo Vectra da JK Tire, um pneu de estrutura reforçada, ótimo contra impactos como buracos e desníveis de asfalto. É indicado para uso urbano e representa excelente custo-benefício, já que garante alta quilometragem. Possui a banda de rodagem simétrica com nervura central sólida, o que aumenta a estabilidade e precisão nas mudanças de direção, assim como proporciona melhor aderência nas frenagens. As outras nervuras contidas na banda de rodagem atuam junto aos sucos e são responsáveis pela expulsão da água em piso molhado, evitando a aquaplanagem e garantindo que o motorista mantenha um maior controle do veículo. Os ombros possuem pequenas ramificações, o que minimiza os ruídos de enrolamento e proporcionam mais conforto.